Olá gente, mais um dia de muitos acertos hoje aí com os palpites do Jogo do Bicho Dia 3 aí a galera usou nossos palpites, acertou direto aí, principalmente na PT Rio, né? E agora a gente traz os palpites para o dia 4, 4 de fevereiro de 2021 Palpites do Jogo do Bicho para você jogar nos grupos do primeiro ou do primeiro ao terceiro Ou também jogar terno de grupo combinado aí com os sete bichos, né? Tem carneiro, tem avestruz, tem cabra, tem águia, tem cachorro, borboleta e burro São sete bichos para você fazer aí a sua aposta no Jogo do Bicho O dia 4 de fevereiro, nessa quinta-feira É, tem um carneiro 07, avestruz 01, cabra 06, águia 02, cachorro 05, borboleta 04 e burro 03 Também deixe seu like aí no nosso vídeo, viu? Deixe seu like, vai fortalecer aqui o nosso canal E você que chegou agora, está pesquisando sobre o palpite do Jogo do Bicho Caiu aqui no nosso canal Não custa nada você se inscrever aí E ativar o sininho, né? Se inscrever e ativar o sininho para você receber as nossas notificações todos os dias Nós postamos vídeo de segunda a sábado A gente só não coloca palpite no domingo Mas de segunda a sábado a gente coloca os palpites aí para você Palpites de grupo, né? São sete bichos diários Para você jogar os sete seguindo aí É só A técnica é a seguinte Você pode jogar os sete bichos apostando logo no início aí Um real em cada bicho Se você não ganhar na primeira aposta que você fizer Na segunda aposta você tem que apostar no mínimo dois reais em cada bicho Eu estou colocando o valor de um real Mas você pode começar com dez centavos, vinte centavos, trinta centavos, cinquenta centavos Dependendo da banca que você aposta, né? Então você jogou na segunda aposta Dois reais em cada bicho Não ganhou? Quando você jogar na terceira tem que ser três reais em cada bicho Não ganhou? A quarta aposta tem que ser quatro reais em cada bicho Não ganhou? No corujão à noite você tem que jogar cinco reais em cada bicho na sua quinta aposta Geralmente a gente acerta aí durante o dia duas, três vezes Uma vez, né? Então é bom você ir seguindo sempre dobrando o valor da aposta Porque quando você ganhar, você recupera o que você investiu aí Nas apostas anteriores, beleza? Tá aí palpite do jogo do Bispo dia 4 de fevereiro Você pode se inscrever no nosso canal Deixar seu like aí pra fortalecer o vídeo E se você já ganhou também Pode comentar aí no nosso vídeo Que você já acertou Quantas vezes você acertou Em que loteria você ganhou Você pode comentar aí também No nosso vídeo, beleza? Eu tô deixando aí na descrição do vídeo Tem o nosso site de filme gratuito Pra você assistir os filmes aí que você quiser Filmes e séries gratuito aí Nosso site Você não paga nada Se quiser se cadastrar lá, beleza Mas é gratuito, viu? Pra cadastrar, você se cadastra É rapidinho Só coloca o seu nome O e-mail e uma sende Pronto, beleza Aí você faz o login Aí lá você vai poder Pesquisar o filme que você quiser Se você entrar direto Não precisa se cadastrar Mas aí não tem como você pesquisar Você tem que assistir ali Escolher o filme pra você assistir, beleza? E tem também o nosso site de apostas De futebol agora Que é amazonesportes.club Eu vou deixar o link aí na descrição Pra você também acessar O nosso site de apostas no futebol Se você quiser arriscar a sua sorte É só você apostar É no amazonesportes.club E mandar no whatsapp aí a sua aposta Fazer um pix É rapidinho que você Tá com a sua aposta garantida aí E a premiação é garantida, viu gente? Pagamos no mesmo dia A sua aposta aí no futebol E o melhor Aposta Pode apostar ao vivo no futebol Até 10 minutos antes de terminar a partida Ainda tá valendo aí pra você fazer As suas apostas nessa partida, beleza? Então tá aí um grande abraço Tem amazonesportes.club Pra você fazer suas apostas no futebol Tá aí palpite pro dia 4 de fevereiro de 2021 Deixe seu like E também se inscreva em nosso canal Um grande abraço Boa sorte E bons prêmios